Ó o pentão, ó o pentão, tira uma fotinha, toma banho de hidro, vai, aproveita a vida Ó o pentão, tira uma fotinha, toma banho de hidro, vai, aproveita a vida Piranha, piranha vem, piranha vai, não nasce em 2020, ela quer vingar na outra piranha Sei que cê é do crime, cê tá gostoso demais Sei que cê é do crime, cê tá gostoso demais Quem maquina seu canalhão, eu virei puto com a vida Ela degusta do meu pau, senti suma e dá minha vida Quem maquina seu canalhão, eu virei puto com a vida Ela degusta do meu pau, senti suma e dá minha vida Degusta do meu pau, senti suma e dá minha vida Degusta do meu pau, senti suma e dá minha vida Ó o pentão, tira uma fotinha, toma banho de hidro, vai Aproveita a vida Tira um potinho Toma pão de riso, vai Aproveita a vida Piranha, piranha vem Piranha vai Não nasce em 2020 Ela quer vingar na rua Sei que cê é do crime Cê tá gostoso demais Sei que cê é do crime Cê tá gostoso demais Imagina seu canalhão Eu virei puta com a vida Ela defuta do meu tal Senti e some da minha vida Quem imagina seu canalhão Eu virei puta com a vida Ela degusta do meu pal Senti e some da minha vida Degusta do meu pal Senti e some da minha vida Degusta do meu pal Senti e some da minha vida